Salve esporte, desde de fora, campeão do centenário da cidade, ao viveu de coração, jogando sempre com bravura e deste amor, seu elenco profissional, quase todos foram formados aqui, com orgulho e decisão lutando sempre pra ser campeão. Nosso clube é glorioso, no gramado nós entramos pra vencer, vestindo essa camisa da vitória, um clube que ostenta muitas glórias, Somos os albiverdes, é cheio de energia, pra dar esta torcida alegria, com muitas guerras e determinação, lutamos muito para ser campeão. Com muitas guerras e determinação, lutamos muito para ser campeão. Esporte, esporte, esporte. Salve esporte, desde de fora, campeão do centenário da cidade, ao viveu de coração, jogando sempre com bravura e deste amor, seu elenco profissional, quase todos foram formados aqui, com orgulho e decisão lutando sempre pra ser campeão. Nosso clube é glorioso, no gramado nós entramos pra vencer, vestindo essa camisa da vitória, um clube que ostenta muitas glórias, Somos os albiverdes, mas cheios de energia, Pra dar esta torcida alegria, com muitas guerras e determinação, lutamos muito para ser campeão. Com muitas guerras e determinação, lutamos muito para ser campeão. Esporte, 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 esporte.